Palavra de vida eterna, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 7 a 10. Naquele tempo disse Jesus, se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa, pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber, será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Querido irmão, querida irmã, que bom você poder dizer, somos servos inúteis, sou um servo inútil. Quando uma pessoa diz diante da outra, seu servidor, a sua disposição, não é para se humilhar, mas é para criar relacionamento com a pessoa. Se pensarmos que o mesmo Jesus que contou esta parábola, depois na última ceia, ele se abaixou e foi lavar os pés dos seus discípulos, tomou o lugar do escravo, do servidor, o mesmo Senhor que disse que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Na realidade, o Evangelho nos ensina a tratar com extrema delicadeza o relacionamento entre as pessoas, a aproximação que somos chamados a ter com quem quer que seja, uma aproximação caridosa, serviçal, disponível. E nesta espécie de competição, de boa vontade, de disposição uns diante dos outros, todos se igualam, todos se tornam servidores e senhores, mas senhores na caridade. Essa é a proposta do Evangelho. Tomar a iniciativa de ser servidor, tomar a iniciativa de estar à disposição. Se conseguirmos fazer isso mutuamente, nós experimentaremos de verdade a partilha, a alegria, do dom com o qual nós nos sentimos felizes e efetivamente realizados. É palavra de vida eterna. Amém. Amém.